Quanto é 15% de 1 hora e 20 minutos? Tentem resolver sozinhos, como a gente faz sempre aqui no canal. Depois, me falem nos comentários o que vocês acharam, que eu vou mostrar a solução passo a passo para vocês. Vamos lá para a solução. Aqui, 15% de 1 hora e 20 minutos. Temos algumas formas diferentes para resolver isso aqui. E uma das formas é transformar tudo em minutos, né? 1 hora são 60 minutos, beleza? 1 hora são 60 minutos. 60 minutos mais 20 minutos são 80 minutos. Então, na verdade, aqui, transformando tudo em minutos, ficará 15%, que é uma razão centesimal, vou transformar em fração, 15 sobre 100, de, as preposições de, doida na matemática é a multiplicação, então, 15% de 80 minutos, que é 1 hora mais 20 minutos, beleza? Bom, podemos, aqui, simplificar, cortar esse zero com esse, porque aqui é uma multiplicação. Ficou o quê? Ficou 15 vezes 8 dividido por 10. Vamos resolver essa multiplicação? Aqui, 15 vezes 8. Olha só, 8 vezes 5 é 40. Vou colocar o zero aqui, vou subir 4. 8 vezes 1 é 8, com o 4 que subiu, 12. Então, 8 vezes 15 é 120. Então, ficará 120, é 8 vezes 15, sobre 10. Temos um zero em cima e um zero embaixo, posso cortar esse cara com esse. 12 dividido por 1 é igual a 12. Ou seja, quanto é 15% de 1 hora e 20 minutos? Como a gente transformou tudo em minutos, então, aqui, 12 minutos. Então, quem marcou a letra C, gabarito a questão. Choribola! Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.